Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Mil Artes na Cozinha e hoje eu trago para compartilhar com vocês a receita de um sorvete de banana, gente, isso mesmo, olha que aparência linda, um sorvete natural, delicioso, sem conservantes, sem química nenhuma, banana, uva, passa e coco. Se você não quiser colocar as pastas, não coloca, estou colocando porque agora é final de ano, você pode estar fazendo aí de sobremesa, já coloca em copinhos individual, você vai evitar de ficar na cozinha lavando louça, uma sobremesa que serve no Natal, no ano novo e todo mundo vai amar, anota os ingredientes e fácil, você não vai se arrepender. barato, uma receita barata, rápida de ser feita e deliciosa, passa, passa para você, passa para quem você ama, que é deliciosa, deixa aquele joinha, se inscreva se você ainda não é inscrito, vai ser um prazer te receber aqui no canal Mil Artes na Cozinha, a família Mil Artes, olha a delícia, gente, isso aqui é tudo de bom. Para fazermos nosso sorvete de banana, eu tenho aqui ó, um quilo de banana cortada, essa aqui é a banana prata, cortei em rodelinhas e coloquei por quatro horas no congelador, você vê que ela já está começando a endurecer. Eu tenho 200 gramas de coco ralado, 100 gramas de uva passa, 200 ml de mel e um vidrinho de leite de coco, esse aqui tem, deixa eu ver, 200 ml. Então nós vamos começar aqui ó, num processador, eu vou começar processando as bananas e agregando as frutas, a uva passa, eu não coloco para bater junto, eu coloco depois que já tiver triturado aqui no processador. Vamos começar colocando as bananas, coloquei a metade do coco, a metade da banana, a metade do leite de coco. Olha, já processei aqui, tá vendo? A banana, olhe a consistência, gente, tá bem geladinho, porque a banana tava gelada. Olha, olha, agora eu vou colocar aqui ó, a uva passa e vou misturar, você pode estar colocando outras frutas também. Pode estar colocando aí morango, maçã, outras frutas. Eu tô colocando a uva passa, porque eu acho que muito combina com o coco, né? Então eu vou levar para a geladeira e deixar por pelo menos 4 horas e você vai ter o melhor sorvete de banana natural. Gente, adoçado com mel, super saudável. Banana, mel e coco e passas. Uma combinação mais que perfeita. Olhem a delícia que tá isso aqui. Vou cobrir com papel sulfilme, com plástico sulfilme. Vou cobrir com sulfilme e levar à geladeira. Olhem a consistência, a cor, o brilho e o sabor maravilhoso. Se você não quiser colocar o mel, nem precisa, porque a banana já tá docinha e já tá delicioso. Agora, receita finalizada. Eu deixei 4 horas na geladeira. Gente, se você quiser deixar mais pra você tá fazendo as bolinhas, fica a seu critério. Faça aí um dia antes do que você for servir e você terá o melhor sorvete que você já comeu na sua vida. Gente, não leve emulsificante, não leve conservante nenhum. Olhe a delícia, cremosidade disso aqui, ó. Você pode estar colocando outras frutas, como morango também vai ficar... A banana... A banana é uma fruta que eu adoro, gente. E fica assim, a combinação da pastas com a banana e o coco, perfeita. Seja bem-vindo de novo aqui. Sinta-se à vontade. Entra na playlist, confira todos os outros vídeos. Feliz Natal pra todos vocês. Feliz ano novo. Muita paz, muita saúde. Fim 2023. Seja de muita saúde e de muita paz pra todos vocês, meus escritos. Olha que delícia pra vocês. Tchau, tchau.